Música Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui de resultados do UFC 303 Tem outros vídeos aí no canal, depois vocês clicam aí e acompanham Nesse vídeo a gente vai falar aqui de dois brasileiros, Diego Lopes e também a brasileira Maíra Chetar Vamos começar aqui pela luta do Diego Lopes, que essa luta aqui foi uma bagunça total, aí mudou tudo Era para ser ali o Brian Ortega, porém o Brian Ortega teve problemas de saúde, já não tinha conseguido ali bater o peso na pesagem de sexta-feira E hoje ele acabou deixando a luta, chamaram o Dan Iggy aí em cima da hora, o Dan Iggy que era o 13º do ranking Foi lá, topou enfrentar o Diego Lopes e os dois acabaram ali fazendo uma pesagem É meio que praticamente em cima do horário ali da luta, para esse duelo sair do papel Falando da luta, aí vou colocar algumas imagens Foi uma luta muito boa, hein, apesar de pegar em cima da hora, que o Dan Iggy é um cara muito duro Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado aqui na sua carreira Porém, nos dois primeiros rounds ali só deu o Diego Lopes O brasileiro foi bem melhor, tanto na trocação, como também ali, quando colocou a luta para baixo Colocou o Dan Iggy ali de costas, pegou, mochilou, tentou matar leão, tentou triângulo de mão Então, o Diego Lopes muito competitivo, muito, muito realmente ali no time ali para aplicar as quedas E também com seu boxe de altíssimo nível Porém, aí vem a parte ruim da luta No terceiro round ali, eu senti que o brasileiro, ele deu uma cansada Acabou colocando muita pressão naquele início E ele acabou ficando por baixo ali no finalzinho já do round Tomou ali algumas cotoveladas, tomou alguns golpes ali pesados do Dan Iggy Inclusive, eu achei até que o Iggy venceu aquele terceiro round Mas, na minha opinião, não foi o suficiente ali para vencer a luta Para quem pegou em cima da hora Eu acho que o Dan Iggy, ele sai até um pouco maior aqui dessa luta Diego Lopes é uma pena realmente não ser o Brian Ortega Ele vence aqui o Dan Iggy, mas o Iggy era o décimo terceiro ali do ranking Então, não vai avançar as posições ali que ele gostaria o Diego Lopes com essa vitória Com certeza, teve ali a bolsa aumentada O Dan Iggy também deve ter recebido aqui um bom pagamento para fazer essa luta em cima da hora Mas, de fato, que o Diego Lopes, ele sai um pouco prejudicado com tudo isso Se vença o Brian Ortega, viraria top 3 do ranking E agora, vencendo o Dan Iggy, não vai subir tantas posições Ele até foi muito bem ali na hora de pedir um lutador na entrevista pós-luta Ele mirou no Volkanovski e também mirou no Brian Ortega Pediu a luta em setembro lá na Esfera Naquele evento do UFC, que será em homenagem ali à Independência Mexicana Então, teremos aí o Diego Lopes nessa data Eu acho que uma luta dele contra o Volkanovski Não sei se rola, o Volkanovski já falou algumas vezes Que quer uma luta no peso leve até Se decidir o que vai rolar na luta do Holloway contra o Tupura Então, talvez essa luta remarcada contra o Brian Ortega Seria, sim, muito interessante aí para o Diego Lopes Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí dessa vitória aqui do Diego Lopes Falando da Macy Charson contra a brasileira Maíra Chitara Uma luta onde a Chitara começou muito bem aqui A brasileira estava muito agressiva Estava realmente ali diferente Andando para frente, buscando mais a luta Porém, a brasileira tomou ali uma cotovelada muito forte ali no segundo round E acabou que o médico resolveu ali interromper a luta Por conta ali de um corte Foi um corte muito, muito profundo realmente Eu não sou médico, eu não estava presente ali dentro ali do octógono Mas a imagem mostra ali um corte muito grande Eu acho que o médico realmente fez correto ali de interromper naquele momento A brasileira não gostou Inclusive foi lá fora falar com o Dana White Mas quando o médico interrompe ali devido a um corte Eu acho que não tem muito ali como lutador querer questionar Tudo bem que a gente entende o lado aqui da Chitara Ela estava ali na luta, queria continuar Você perdeu um duelo Importante como era esse aqui por conta ali de uma paralisação médica É ruim para a lutadora Realmente ela sente ali muito por não ter conseguido terminar a luta Mas eu acho aqui que nem sei se uma revanche imediata que será marcada Eu acho que tem que aguardar agora para ver o que o UFC vai decidir Mas a Chitara já estava melhor Já tinha melhorado ali na luta Estava vencendo aquele segundo round Então não sei, não sei realmente se vai rolar uma revanche aqui Quero a opinião de vocês aí embaixo Comentem também sobre a vitória aí do Diego Lopes E os outros vídeos deste UFC vai ficar tudo aí na sequência Se você está acompanhando ao vivo O próximo vídeo já é o vídeo da luta principal do Alex Poitain Clica aí, acompanha, um grande abraço e até já Tchau Tchau